Em Sobral, o repórter Alessandro Torres reconstituiu passo a passo o confronto que por pouco não terminou em tragédia. Essas imagens marcaram a semana de crise no Ceará. A confusão aconteceu na quarta-feira. O senador licenciado, Cid Gomes, do PDT, confrontou um grupo de policiais amortinados no quartel da Polícia Militar. Sobral. Horas antes, homens encapuzados tinham ordenado que o comércio fechasse as portas. Todo mundo apavorado, fechando as portas, todo mundo, os idosos aqui passando mal na calçada, foi um terror. Ivo Gomes, prefeito de Sobral e irmão do senador, descreveu o clima na cidade. Parecia assim que você estava no Afeganistão, as ruas sendo tomadas pelos talibãs, pelas aquelas pessoas encaçando, mascaradas com armas na mão. Cid Gomes estava em Fortaleza, mais de 200 quilômetros de distância, e decidiu ir para Sobral. Mas quem tem arma, direito de andar armado, não pode, pela nossa Constituição, fazer greve. Ele percorreu as ruas da cidade em cima de uma reta escavadeira. Cid e um grupo de apoiadores foram para o Quatel. Houve bate-boca e a tensão aumentou depois que ele deu um ultimato. Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos. Calma, de sair daqui em paz. Cinco minutos, nenhum a mais. Cid Gomes dá voz de prisão para o líder do movimento dos policiais em Sobral, sargento da reserva Ailton Vieira, o único que não estava encapuzado. Ele é vereador da cidade e foi expulso do partido Solidariedade depois do episódio. Não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte, me solte. O outro homem dá um soco no rosto de um tipo de coisa. Ele começou a ser agredido verbalmente, até o momento que foi agredido fisicamente com um soco. Ele puxou minha blusa e teve um companheiro que na mesma hora passando a ameaça, usou, dos meios que tinha, para poder fazer com que ele se desfilhasse de mim. Em seguida, o senador avança com a retroescavadeira contra o portão e as pessoas. Vários tiros são disparados. Se de Gomes é socorrido, ferido. Antes de entrar no carro, ele fala, eu levei um tiro. Não acreditávamos que existisse uma barbárie daquela natureza. Foi uma coisa muito grosseira, muito desproporcional. A gente foi para conversar e a gente foi, em um dado momento, surpreendido com a ação, com os disparos de arma de fogo, com lesões, com muito desespero, a população apavorada. Ele invadiu uma área militar, com equipamento, derrubando, depredando o patrimônio público. Então já imaginou uma retroescavadeira que estava com a pá próxima, encostada naqueles profissionais, naquelas famílias que estavam ali. Num toque a mais, seria um desastre. Seriam pessoas ao chão ali, mortas de uma forma violenta. Apoiadores do senador e também alguns amostinados ficaram feridos. Tivemos lá policiais que saíram lesionados, inclusive um na perna fraturada, outro também que, inclusive, está aqui conosco também ferido. Tem isso aqui, que é o sol de tiras, mas isso aqui foi tiro. Vinícius Cavalcante é especialista em armas e segurança pública. A pedido do Fantástico, ele analisou as imagens. A gente tem aí entre sete ou oito disparos que foram efetuados. Vinícius também contou o número de atiradores. Nós vimos três. O que faz os primeiros disparos ainda próximo do portão, do lado direito. Junto à placa da área militar, mais uma pessoa. E depois um terceiro de capacete. Esse você vê claramente com a pistola na mão. Dos três atiradores, a gente percebe que os dois primeiros teriam mais chance de efetivamente atingir o alvo lá. O terceiro faz pelo menos quatro disparos. Na angulação que ele faz, esses tiros vão para o alvo. Cid Gomes foi levado para um hospital de Sobral e depois transferido para Fortaleza. Nós conversamos com um médico que atendeu o senador em Sobral. Ele chegou trazido por algumas pessoas, já com dificuldade respiratória, uma queixa de dor no tórax. Foram dois tiros, dois ferimentos por arma de fogo. O primeiro projétil, não houve penetração na caixa torácica. Certamente deve ter esbarrado com o vidro do trator e perdeu força, certamente, no vidro. A outra bala aparece neste exame de raio-x, alojada entre as costelas do lado esquerdo, perto do pulmão. Abaixa um fragmento, que pode ser um pedaço da bala que se partiu. Ele não compromete estruturas nobres, então não teria uma indicação formal de fazer uma retirada do projétil, nem do fragmento. Depois de passar por perícias da Polícia Civil e da Polícia Federal, a retroescavadeira foi trazida para esticanteiros de obras e coberta por uma lona. A retroescavadeira estava sendo usada numa obra no entorno desta lagoa. Aos poucos, a cidade tenta voltar ao normal. O senador Cid Gomes teve alta hoje e não quis gravar entrevistas. A Polícia Civil do Ceará abriu um inquérito para tentar identificar os atiradores. Por se tratar de um senador, a Polícia Federal está dando apoio às investigações. O grupo de PMs encapuzados continua amotinado, mas mudou de local. Agora está reunido no prédio onde funciona a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas e um grupamento de rondas ostensivas.